Cavalo no Diabolo 4! Fala, amigos! Aqui sou o Jô, Jô X! Inscreva-se no canal e dê seu like! Pra conseguir o cavalo, você tem que entrar no ato 4, tem que começar o ato 4. Começando o ato 4, você vai dar um touch, botãozinho aqui, ó, esquerda, aí você tem as missões. Não há aqui, você vai andar com o R2 até missões prioritárias. Na missão prioritária, vai ter aqui a missão da montaria. Nessa missão da montaria, é onde você libera o seu cavalo. Bora lá fazer a missão e liberar o cavalo. Setinha, vem na prioritária, marca prioritária, você tem que conversar ali. Aí é só você descer pra falar com o Donan. Veio aqui, conversou com o Donan. Donan? Este sim é um homem bom. Já deu um aviso ali, explicou um pouquinho. Aí agora você tem o cavalo. Você escolhe aqui o cavalo, o que você puder. O estábulo. Aqui no estábulo você tem a aparência, que você quer a principal aparência. Você tem também aqui as armaduras de montarias. As armaduras, essa daqui, ó, eu ganhei. Igual, ela aparece igual a um item. Aí você dá um X pra aplicar, aí ela aparece aqui. Você também tem a parte de troféus. Eu não tenho nenhum ainda. Ainda não comecei nada que desse troféu. E no R1, você tem a compra. Nossa, como é caro, né? Você tem tanto a compra de armadura, quanto dos cavalos em si, das montarias. Agora vamos lá. Sobre o cavalo. O que acontece com o cavalo? O cavalo é tipo de uma habilidade. Se você olhar aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, é aqui embaixo. Lá embaixo tem o cavalo. Se eu dou a setinha pra direita, ele já trouxe o cavalo mesmo dentro da cidade. O cavalo também tem suas habilidades. Aqui embaixo, ó. Do lado de onde fica o menuzinho de habilidades. Nossa, se você apertar o R2, ó. Ele gasta uma ferradurinha, tá vendo? E ela recarrega sozinha depois. Essa ferradura é a corridinha, ó. Tá vendo que ele dá esse... Esse esticada. Uma habilidade muito legal também é o quadrado. No meu caso, que sou renegado, ele pula e distribui uma salavada de flechas. E elas recarregam depois. Ela respawna. Você usa. Não estou pronto ainda. Agora, meu cavalo tá respawnando. Então, eu espero lá embaixo, ó. Já tá disponível. E aí, a habilidade tá respawnando. Tá vendo? O bola é só pra descer. E aí, ó. Espera, ó. Dez segundos, se não me engano. Ele volta. Foi isso aí, little amigles. Lembre-se de se inscrever e... Dê seu like. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.